Eu venho tomar minha primeira dose da vacina de Covid-19. Nossas crianças estão muito vulneráveis, não tinham sido vacinadas e como a gente tem aí muitos adultos que não se vacinaram, as crianças acabam contraindo a doença, até porque a Omicron tem um poder de transmissibilidade muito maior. Então a gente precisa avançar para que elas estejam protegidas. A Covid-19 é contagiosa e se a pessoa não se vacinar, ela vem a óbito. Então é bastante importante todas as crianças virem se vacinar hoje. Não só hoje, todos os dias que for colocado à disposição. Acho que é muito importante porque eu perdi tantas pessoas que eu amava e não pude fazer nada. Para mim a vacina é muito importante. Eu sempre, o meu aniversário é mês que vem e o meu presente era a vacina. A gente sabe da importância e eles deveriam ter sido a priori também na época, porque as crianças elas estão todo o tempo em contato com os professores e apesar de dizerem que as crianças não morrem de Covid, elas morrem e que não foi muito divulgado, mas que morrem. Então a vacina ela é importante. Então eu faço um apelo às mães, aos responsáveis que tragam suas crianças para vacinar. E a gente sabe da importância do que nós estamos passando hoje, de conseguirmos vacinar essas crianças quilombolas aqui em nosso quilombo, na Passa 14, quilombo urbano, quilombo do Barranque São Benedito. Tem importância, sem dúvida nenhuma, é muito, muito importante para todos nós, para as famílias, porque na verdade as crianças estão se preservando, o futuro delas e o futuro das próximas gerações que virão. Eu venho tomar minha primeira dose da vacina de Covid-19.